Meio dia, 16 minutos, boa tarde já pra você, aliás, boa tarde, muito boa tarde pra você que vier até qualquer uma das lojas G em Jaú pra aproveitar o último dia da campanha Volta às Aulas, você já tá vendo muita oferta e a gente vai falar um pouquinho da Volta às Aulas que você pode aproveitar hoje, ainda hoje, porque o pessoal já tá mudando tudo, porque amanhã começa uma nova campanha, eu vou começar mostrando aqui ó Sexto fechado, 61 litros, 44,90, tem sexto telado de 30 litros por 24,90, caixa térmica, essa é boa hein, essa pra praia, pra piscina e no fundo da sua casa que não tem geladeira, você coloca tudo aqui dentro, tá resolvido, o gelo aguenta mais ou menos aí às 8 horas 89,90 tem outros modelos e outros preços, falando do final da campanha Volta às Aulas, olha, dá uma olhada aqui ó Mochilas, lancheiras, estojos, a partir de, acho que 9,90 talvez, os estojos, tem lancheira aí a partir de 24 Estoujo, tô vendo aqui 2,99, 2,49, tá aparecendo leilão, quem dá menos? 2,49 é o menor preço de estojo, pelo menos os que eu vi aqui, você encontra o que você precisa ainda pra essa Volta às Aulas Na gigante do preço baixo, a gigante do celular, tem caderno 10 matérias por 9,99, tem caderno, é broxurão por 7,99 E tem as ofertas que estão, que já existiam e vão começar a dar cara nova pra gigante do preço baixo A gente tem ainda, por exemplo, produtos diversos por 6,99, mas olha aqui em cima quem já tá aqui A boneca Baby Balula por 69,99 Tem produtos diversos por 9,99 e eu vou subir esse corredor aqui hoje pra mostrar pra você Parte de vidro e utensílios que te ajudam no dia a dia Como o mini processador ou processador maior, tem os dois, o pequenininho, o grande, 29,90 ou 19,99 Esse é pra você facilitar seu dia a dia, balança digital 10,39,99 Tem também, olha que legal isso aqui ó, pra você cortar na espiral Aqui no caso tem cenoura, tem pepino, várias opções por 29,99 Olha esse, cortador, descascador, espiral por 29,99 Conjunto de colheres e medidas, só 24,99 Ah, pediram pra eu mostrar essa caixa aqui empilhável, ó 39,99 apenas, só 39,99 aproveite Mas também tem por 29,90 que tem 12 litros Tem por 14,99 Eu falo, aqui você encontra tudo, minha senhora, meu senhor O Lucas tá mostrando, aí vai passando detalhadamente Mostrando pra você quanta coisa útil pro seu dia a dia você encontra Aí você pega, por exemplo, o que que é isso aqui? Isso aqui é pra você fechar a farofa Isso aqui serve pra você fechar com queijo ralado Tem tudo isso aqui na gigante do seu lar Virando a gente tem copos Copos de todos os tipos e tamanhos Inclusive tem copo a 1,69 1,69 taças pra decor, pra cachaça Tem copo de cerveja Viu? Olha que bacana esse copo aqui ó Hã? Pra você que gosta de cerveja tem também Mas também tem as tulipas, viu? Que são próprias pra cerveja Você encontra aqui Copos pra drinks Ah, tem toda a linha também de copos e canecas de caveira Você encontra tudo na gigante do seu lar A gigante do preço baixo Dá uma olhada, gente Hoje é quarta, né? Bom, mas podendo Todo dia é dia Nem que seja pra fazer uma linguiça toscana na churrasqueira Vale a pena E olha só, você encontra tábua aqui Pra churrasco a partir de R$14,99 R$14,99 Tem conjunto de facas com tábua Já tem conjunto de facas também Aqui você encontra também os outros acessórios Como espeto, grelha e tudo mais Tem tudo isso na gigante do preço baixo E sempre com o menor preço Voltando a falar sobre a atualidade O carnaval tá chegando, né? E olha o que já tá chegando na gigante do preço baixo Produtos diversos de carnaval a partir de R$49,99 Só R$49,99 E tem o futsal de mesa ali, ó R$49,99 R$49,99 Assim eu já aproveito e mostro o pessoal Da gigante do preço baixo Vou pegar um aqui, ó Mostro o pessoal Eles estão trabalhando um bocado pra mudança de campanha Ó que legal Lembra quando você era criança? Pois bem, ensine seu filho Dê continuidade a essas brincadeiras sem maldade E tudo isso você encontra na gigante do seu lar Vem pra gigante do seu lar Né Edgar Ferraz 262 no centro de Jaú Hoje, terça-feira, é o último dia Quarta-feira, desculpa É o último dia, obrigado Lucas Que você tem pra aproveitar O festival Volta às Aulas Mais oferta Tem todo dia Porque a gigante do seu lar Tem oferta de segunda a segunda E aí